O Cilés do Acapulco Chitado de marrom, branco e preto Proeminente cupim e chifres retilíneos Assim era o Acapulco Exemplar notório da raça gi Adquirido ainda garrote Fora escolhido no meio da boiada que retornava do pasto Amor à primeira vista Manso, dócil, se espragatava no chão Quando eu alisava o seu dorso Parecia uma criança ávida de carinho Fingia dormir enquanto era acariciado E meus filhos ainda crianças Deitavam-se sobre o seu corpo imóvel Respiração presa Tal qual uma manta preparada Por habilidosos operários dos curtumes Trouxe do jaguaribe um vaqueiro, velho e turrão Que por informantes soube ser conhecedor profundo do manejo bovino Nascer e crescer cuidando do gado Filho e neto de criadores Assim como as pessoas Os animais também rejeitam certas companhias O acapulco não se deu com o velho turrão O mesmo acontecendo com o vaqueiro que teve o desplante De mudar seu nome Passou a tratá-lo com o nome de Roberto Carlos Daí em diante, magoado com os maus tratos Fugiu do sítio e embrenhou-se na mata Talvez atrás de alguém que lhe restituísse a identidade usurupada Raivoso, feroz, não atendeu a mais ninguém Tornou-se o terror dos proprietários de vazantes Não tinha cerca que estancasse seu ímpeto invasor Destruindo as plantações E atacando quem procurasse impedir a sua marcha acelerada Quinzenalmente eu ia ao sítio invariavelmente uma queixa O senhor vai ter que dar um fim no acapulco Ele acabou com as plantações do fulano Correu atrás do cicrano E quase mata o Beltrano Todos estão querendo indenização O animal está louco O jeito é mandá-lo para o açougue Antes de tomar a decisão final Queria vê-lo pela última vez Na madrugada a montaria estava pronta E parti para o reencontro Não obstante as recomendações Que quem tivesse cuidado Poderia, a exemplo dos demais Ser atacado pela fera indomável Depois de cavalgar aproximadamente duas horas Avistei de longe o acapulco Pastejando solitariamente Numa croa verdejante de capim gengibre Alheio completamente As intermináveis notícias De suas estripulias De onde estava, gritei Acapulco Ele levantou a cabeça e viu o meu encontro Quase correndo Desci do cavalo E também caminhei Sem nenhum medo Em sua direção Parado Olhou-me E eu alisei seu dor Ela em pé Também lambeu minha face Num respeito quase humano Foi um momento de ternura Tão comovente Que não consegui segurar as lágrimas Que enlutavam meu rosto Enxugado por ele Despedi-me Dois filés Do touro Que era meu Na hora do almoço Fez servida a carne E todos De olho no petisco Tive a imprudência De dizer Que aquela carne Que estava sendo servida Era o filé do acapulco Os meninos Meus filhos Imediatamente Recusaram A porção Que já estava no prato Ninguém quis comer A carne do acapulco Inclusive eu Violino Jorge de Souza Autor